Salvações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre Galera, hoje eu tenho que conversar com vocês aqui sobre um assunto relacionado a Mortal Kombat 11 Mais precisamente sobre possíveis vazamentos de Combat Pack 3, 4 e 5 Sim, vocês não ouviram errado aí, cara Nos marcaram recentemente aí no Twitter sobre um link lá do 4chan Que indica que possivelmente teremos aí no futuro esses Combat Packs no plural chegando para o Mortal Kombat 11 A gente vai falar um pouquinho sobre isso Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui e vou mostrar para vocês cada uma dessas informações que estão aqui no post, entendeu? Não apenas dos personagens que virão nesses Combat Packs, mas outras coisas extras que vão trazer no Mortal Kombat 11 aí também E claro, eu vou dar também a minha opinião a respeito disso Mas antes de continuar, vocês já sabem muito bem o procedimento Taquem a sua kunai naquele like, se inscrevam aí no canal e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem aí, vocês não recebem os nossos vídeos Acessem o nosso site, que é o meiolo.net, a nossa plataforma rocha de lives e também os nossos grupos do Telegram e no Discord Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado Então vamos lá, galera, sem mais delongas aqui Eu vou trocar minha perspectiva de tela para que vocês possam ver E nós estamos aqui com o post lá do 4chan, que foi o link que me marcaram, entendeu? Eles printaram, marcaram a gente aí no Twitter Inclusive eu gostaria de antemão de agradecer a todos vocês aí que seguem a gente lá no Twitter, cara, também E no Insta No início do vídeo estava aparecendo na parte de cima e na parte de baixo aí, tanto meu Twitter quanto meu Insta Então sigam lá, cara, para sempre a gente ter essa interação próxima aí nessas redes sociais E vocês poderem me marcar nessas coisas, a gente poder discutir por lá também, muito legal Mas vamos lá, cara, vamos ao que interessa Mortal Kombat 11 Packs 3, 4 e 5 Eu vou ler tudo aqui na íntegra para vocês, entendeu? E depois a gente vai comentando um pouquinho a respeito Olha só Primeiro esse cara começa falando aqui que ele anteriormente chegou a postar aqui no 4chan Um leak relacionado ao Aftermath que acabou vindo aí no futuro, entendeu? E aí ele começa a falar aqui, vejam só Os Kombat Packs 3, 4 e 5 virão Eles terão 4, 4, 3 em termos de tamanho de personagens A quantidade, no caso, de personagens aí, né? O Pack 3 vai ter 4, o Pack 4 vai ter 4 também E o último Pack, que seria o 5, teriam 3 personagens Aí ele fala aqui, ó, que tanto o terceiro e o quarto Pack, eles serão lançados em 2021 E o último Pack, ele vai ser lançado no início de 2022 Entendeu? Com o final do jogo aí Daí ele faz um adendo aqui falando que todos esses conteúdos Têm sido trabalhados em diferentes estágios de produção Então ele não sabe dizer exatamente em qual ordem eles estão sendo desenvolvidos, tá? Mas vamos lá Vamos começar primeiro pelos personagens que ele tá comentando aqui, ó A gente já tem aí alguns indícios de Kombat Pack 3 vindo no futuro, tá? Não é a primeira vez que isso acontece Juntamente também de um possível modo história que pode acontecer aí Pra poder incrementar ainda mais do que a gente já viu no Aftermath E com relação a lista de personagens, tenho certeza que vocês já viram aí, né? A gente pode ver aqui, ó Smoke, Reptile, Havik, Ermac, Ashura, Takeda, Sirena, Quan Chi, Deathstroke, Ripley Que é uma coisa assim que eu fiquei um gay, Ripley, será mesmo? E The Comedian, esse aqui eu não sei muito bem quem que é Eu não cheguei a dar uma pesquisada, então comentem aqui embaixo se vocês fazem ideia de qual personagem seja esse, entendeu? Mas olha só, esses personagens que estão aqui, cara Muitos deles eu acho bastante interessante a adição do Mortal Kombat 11 E muitos deles, nós aqui da comunidade de Mortal Kombat fãs Queremos ver de volta Principalmente Takeda O próprio Quan Chi, eu gostaria de ver ele remodelado no Mortal Kombat 11 Smoke, Reptile, nem se fala Ermac também nem se fala, né? A Ashura eu acho que teria uma participação bastante interessante A Sirena tem muita gente pedindo ela há bastante tempo também O Deathstroke, ele já entrou em rumores passados aí, cara E pode ser que eles tragam ele no futuro Mais um personagem da DC aparecendo no jogo Agora, a Tenente Ripley vindo aí com a voz e a aparência da Sigourney Weaver Nossa, seria uma coisa muito insana de acontecer E casaria muito bem sim Com esses personagens da década de 80, da década de 90 aí Desses filmes que a gente gosta tanto, né? Porque quem não sabe, mano, quem não conhece a Tenente Ripley Ela é a protagonista dos primeiros filmes da franquia Alien, entendeu? Se você não assistiu, assista porque é muito bom Então, pra quem viveu naquela época, assistiu aqueles filmes naquela época, cara Isso é levar o hype na estratosfera Pra quem gosta, entendeu? Da Sigourney Weaver E pra quem gosta da franquia Alien E não para por aí, cara Porque além desses personagens aqui Que eu achei bastante interessante essa lista Como esse Liker falou Ele não sabe exatamente em qual ordem de produção eles foram desenvolvidos E nem em qual pack eles vão entrar Então a gente não tem como especular aqui agora Mas esses seriam os personagens pra poder entrar, entendeu? Ele comentou ali, ó Quatro em um pack Nós temos quatro aqui Quatro em outro pack Belezinha E três aqui no último pra poder fechar Não necessariamente nessa ordem aqui, né? Cada um desses convidados, por exemplo Deve integrar um desses packs Mas não para por aí, meus amigos Porque nós temos aqui também Arenas vindo para o Mortal Kombat Que nós temos aqui, ó The Living Forest Que muita gente tá querendo de volta Shiva's Throne Room Que a gente chegou a ver Na campanha do Mortal Kombat 11 Well of Souls Que esse aqui seria o quê? Poço das Almas? Uma coisa assim Eu não lembro muito bem Wuxi Academy Arena The Warrior Shrine Também que é um que muita gente tá querendo ver de volta The Pit Nem se fala, né, mano? O cenário famoso da ponte aí Que a gente quer ver Como é que vai ser o Stage Fatality desse negócio Eles vão modificar alguma coisa Se vai ficar bem clássico Mesma parada Netherrealm Crypt Arena E Wasteland também Que é um cenário Que eu quero muito ver de volta aí, cara Aparecendo no Mortal Kombat Se isso daqui de fato acontecer, cara Se isso for real Nossa senhora Eu tenho certeza que tem muito Fã que vai ficar bastante empolgado aí E vai até esquecer um pouco O negócio da variação customizável Vai entrar aí Que o negócio vai ficar cabulosco Com esse treco, velho Como eu disse no nosso vídeo anterior aí Eu ainda tô com meus temores lá em cima Mas vamos esperar pra ver, cara Vamos esperar Vamos manter a calma Ficar tranquilo e sossegado Mas continuando, meus amigos Olha só Além de arenas e personagens Que esses Kombat Packs trarão pra nós Teremos também junto deles, ó Skin Packs Isso aqui já é uma coisa interessante também, ó Classic Arcade Ninja Pack Featuring Scorpion Sub-Zero Noob e Rain Seria um pack de skins clássicas Para esses personagens, entendeu? E nós teríamos um outro pacote Pra poder incluir aí Outros personagens Que seriam aí, ó Liu Kang Sindel Kabol E Shensung No caso aqui Primeiro é pra ninjas O segundo aqui é pra lutadores, cara E aí a gente tem um outro pacote aqui Chamado Pantheon Que inclui Raiden Cetrion Fujin E Shao Kahn também Eu não tenho muita ideia Do que eles podem fazer Nesse pacote aqui Por conta do nome até Eu tô bem curioso Pra ver quais podem ser As skins que eles vão trazer Nesse pacote Pra esses personagens aqui O que a gente pode ver Que são lutadores Bastante poderosos Entendeu? Então é alguma coisa Relacionada aí A deuses Semideuses E tudo mais assim Bosses, né? Muito fortes Como Shao Kahn Tá aqui também A gente tem, ó Outworld Militia Pack Envolvendo aí Kotal Kahn Aaron Black Scarlet e Shiva Seria um pacote aí Para membros de Outworld Alguma coisa assim E esses finais aqui, cara São muito interessantes Clássicos E mega nostálgicos Pra quem curte os filmes De Mortal Kombat Lá da década de 90, cara Porque nós temos o primeiro aqui, ó Motion Picture Pack Christopher Lambert Que é o Raiden do primeiro filme Lyndon Ashby Que é o Johnny Cage do primeiro filme Bridget Wilson Que é a Sonya do primeiro filme E Robin Chow Que é o Liu Kang Do primeiro filme também Assim como o do segundo E tudo mais, né? Olha Eles trazerem a aparência Destes caras Destes atores Que deram vida A esses personagens Nos filmes, cara Eu acho que vai ser Uma das coisas mais incríveis Que eles vão fazer No Mortal Kombat até hoje Já fizeram isso, cara Com o Carrie Hiroyuk Tagawa Que fez o Shinsung Do primeiro filme E agora voltou Pra poder reprisar O seu papel aí Com o nosso querido Feiticeiro Filha da Fruta Favorito, entendeu? Isso já foi uma porta De entrada, cara Então por que não trazer Dos demais atores Que deram vida Pra esses personagens? Eu acho que faz todo sentido, sabe? E ainda Nós temos aqui também Da ovelha negra Dos filmes de Mortal Kombat Eu acho que Tem mais ovelhas negras Do que uma coisa boa, né? Porque o primeiro filme Que eu acho que foi uma coisa boa ali Apesar de ele não ser Aquele espetáculo, entendeu? Mas o resto que veio ali, cara Muita coisa derrapou E é o caso do Mortal Kombat Aniquilação Que vai trazer um pacote também Com Talisa Soto Que é a Kitana Olha aí Muita gente curtiu Essa Kitana, hein? Principalmente pela beleza dela Nuceta Vander Que é a Sindel Lynn Williams Que é o Jax Olha só, rapaz Porque o Jax Ele aparece muito brevemente No primeiro filme Do Mortal Kombat Lá no inicinho E tudo mais Muita gente até questionava Se aquele cara Era o Jax ou não Entendeu? Mas eles vão trazer aqui De acordo com isso, né? O ator do segundo filme Que dá vida ao Jax E por fim Mas não menos importante Nós temos aqui Tyron Wiggins Como Rain Esse daqui Eu não entendi muito bem A decisão Porque eu acho que Teriam outros ali Atores do filme Que eles poderiam trazer No lugar dos personagens Dentro do jogo aqui Porque, cara Esse Rain Ele é um dos mais ridículos Que já apareceram Na história do Mortal Kombat Seja de jogo Que de filme Porque ele aparece ali Algumas vezes Ele aparece no início do filme Fazendo umas poses ali Pro Shao Kahn, né? Mostrando que ele é do exército E tudo mais E depois Ele é comido por um bicho Na sala do Shao Kahn Ali no filme Meu Deus do céu Como assim? Por que eles estão trazendo Justamente esse cara aqui Pra poder ser a skin do Rain Dentro do jogo? Eu não entendi essa decisão Mas tudo bem Vamos ver como vai ficar esse negócio E, cara Pra poder fechar o negócio aqui Essas informações Eles trarão aqui Sylvester Stallone Como um announcer Que é um cara que Narra as lutas Fala o nome dos personagens Como a gente já tem hoje Com o Johnny Cage fazendo O Shao Kahn fazendo O Raiden Colocaram o Robocop também E, pelo jeito Teremos aí futuramente Sylvester Stallone Teremos também Cary Hiroyuki Tagawa Que vai ser muito foda Cara Ele como announcer E também o próprio Christopher Lambert Que vai ser mais foda ainda Como o Raiden Fazendo os anúncios Dos personagens ali Eu acho que vai ficar Uma coisa muito bacana Muito nostálgico mesmo Agora Com relação A esses conteúdos aqui O que eu penso A respeito disso? Pode ser Pode não ser Eles estão meio malucos Com relação a isso Olha só O próprio Ed Boon Ele falou Várias vezes Que o Mortal Kombat Ele iria se sustentar Por bastante tempo Muita gente acha Que o próximo Kombat Pack Inclusive a gente Já poderia ser o último Para poder fechar E eles trariam Um novo modo história E tal Acabou Mortal Kombat 11 Eles anunciam O possível Em Justice 3 E segue o barco Só que eu vi uma galera Na internet Até comentando No Reddit E tudo mais Que o Ed Boon Já chegou a comentar Alguma vez Eu não lembro onde Vocês podem até Colocar aqui embaixo Nos comentários Se eu poder lembrar Que o jogo Ele poderia viver Bem aí sim Por uns 4 anos O Mortal Kombat E com a inclusão De tantas coisas Diferentes Que eles estão trazendo agora Para poder modificar O jogo dessa forma Custom Variations Patch de balanceamento Bruto Que eles vão trazer aí E eles não revelaram Tudo ainda pra gente Entendeu Eles vão dar uma remodelada Total no jogo E pode ser que eles Tenham a ideia realmente De manter o jogo vivo Por mais tempo Ainda mais com a chegada Do Playstation 5 Aí agora Entendeu O Mortal Kombat 11 Vai vir com gráficos Melhorados pra ele 4K nativa E tudo mais Então assim Eu fico bastante cético Com relação a isso daqui Entendeu Porque seria bastante tempo O jogo só terminaria Lá em 2022 Pra eles anunciarem Um novo projeto aí Eles vão ter que se movimentar E trabalhar bastante Pra poder manter esse jogo vivo E quente Na memória da galera Porque não tem como Jogo de luta Principalmente Depois de um tempo Vai esfriando Bastante Muita gente vai deixando De jogar E tudo mais Isso acontece Com qualquer jogo de luta Daí vai ficando Mais a nata mesmo Da galera que é muito fã E da galera que gosta De jogar competitivamente Eu espero que isso aqui Seja verdade Embora eu tenda mais pro lado De somente o Combat Pack 3 aí Pra poder fechar Com o modo história novo E acabou Entendeu Mas se isso aqui For acontecer mesmo Cara Eu vou ficar muito feliz Porque tem diversos Personagens E arenas ali Que eu gostaria muito De ver no Mortal Kombat 11 Além também De principalmente Nesse pacote de skins Cara Essas homenagens Aos filmes Do Mortal Kombat Também Então Agora eu quero saber De você aí Querido espectador Que tá assistindo agora O que que vocês acham De todas essas informações Que foram mostradas aqui No 4chan Que a gente comentou Entendeu Vocês acham Que isso tudo Pode acontecer Vocês acham Que não vai rolar Eu vou adorar Ver a opinião De cada um de vocês Aqui embaixo E não se esqueça De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a dedicação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou Seu dois Uma olhada Vou vir à esquerda E direita Transcrição e Legendas por Quintena Coelho